Olá, pessoal do EJA3! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é localização geográfica brasileira e suas paisagens. Mas, afinal de contas, onde está localizado o Brasil? Você sabe onde o Brasil está localizado? Claro que é no planeta Terra, certo? Mas, em que parte do planeta? Vamos mostrar agora. Aqui, a gente tem aqui um planisfério, onde a gente mostra o nosso país, Brasil, que está, em sua maior parte, situado abaixo da linha do Equador, certo? E totalmente à esquerda do meridiano de Grenuíte. Então, a gente está no hemisfério sul, em relação à linha do Equador, e no hemisfério oeste, em relação ao meridiano de Grenuíte. Vamos falar agora das zonas climáticas e onde o Brasil está situado dentro delas. Nós temos aí a zona intertropical, que é essa faixa do meio, mais escura, onde o Brasil está quase que totalmente localizado nela. Nós temos as zonas temperadas ao norte e ao sul, e nós temos as zonas polares também ao norte, no círculo polar ártico, e ao sul, no círculo polar antártico. Falando da localização brasileira, nós estamos dentro da área intertropical e apenas uma parte dele na área temperada, onde a gente tem o clima subtropical. Ok? Nesse mapa, a gente vê aí quais são os pontos extremos do nosso país. Então, ao norte, a gente tem a nascente do rio Ailã, ao sul, a gente tem a roiuxuí, no Rio Grande do Sul, a leste, ponta do Seixas, no estado da Paraíba, e a oeste, a nascente do rio Moa, no estado do Acre. Então, esses aí são os pontos extremos do Brasil. O extremo norte, sul, leste e oeste. A consequência de sua grande extensão longitudinal e latitudinal são a diversidade da formação vegetal, a diversidade dos tipos de clima e os fusos horários. O Brasil, por ter uma extensão territorial muito grande de norte até o sul, a gente tem uma variação aí dos tipos de clima. Como eu falei para vocês, a gente está na área intertropical e na área temperada. Então, a gente vai ter aí áreas de clima muito quente, de temperaturas muito altas, e a gente vai ter áreas de temperaturas muito baixas em determinadas épocas do ano, chegando até a nevar. Certo? A gente tem também, por conta dessa extensão longitudinal, a gente tem os fusos horários. Então, quantos fusos horários o Brasil tem? No nosso mapa aqui, nós temos quatro fusos horários. Certo? A gente tem o fusos horário das ilhas brasileiras. A gente tem o fusos horário nessa parte verde, que é o horário de Brasília, que é o horário oficial do nosso país. Nós temos o terceiro fusos horário, que atinge os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Amazonas. E nós temos o quarto fusos horário, que atinge especificamente o estado do Acre e uma pequena parte do estado do Amazonas. Isso quer dizer o quê? Que cada área dessa, a gente tem a diferença de uma hora, de uma para a outra. Outra coisa é que a gente tem o limite prático e o limite teórico. O limite teórico são essas linhas pontilhadas que a gente tem, que são os meridianos que cruzam o nosso país. Mas o limite prático, ele obedece às fronteiras dos estados, os limites estaduais, para que dentro de um mesmo estado a gente não tenha duas horas, dois horários diferentes. Ok? Bem, pessoal, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que a gente conversou. e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!